Má Má Wey Má Má Wey Má 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 M Toda hora, vucu, vucu Muretas me paralharé Essa cena de ciúme Estou passando desta vida, pá Toda hora, mexer, mexer Muretas me paralharé Essa cena de ciúme Mas por que amor? Me envergonha assim Mas por que amor? Me enxistando assim Mas por que? Mamá, wey Deixa-me, eu só viveré Por que? Você anda pra seguiré Na minha família só falam de você Os meus amigos só falam de meu amor Comportamento, sua atitude O comportamento, mamá, não sabe ajudar Toda hora, mexer, mexer Muretas me paralharé Essa cena de ciúme Mas por que amor? Me envergonha assim Mas por que amor? Mexer, mexer, mexer Me envergonha assim Mas por que amor? Por que amor? Muretas me paralharé 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 Obrigado.